E o Partido Rede Sustentabilidade acionou o Supremo Tribunal Federal contra uma ação, com uma ação pedindo a suspensão da lei aprovada na última sexta-feira pela Câmara Municipal de Uberlândia, que proíbe a exigência do passaporte vacinal para os cidadãos. Na avaliação do partido, a lei é inconstitucional por ferir direito fundamental social à saúde coletiva e à vida. Ainda sobre essa questão envolvendo a obrigatoriedade da vacina, a ministra Rosa Weber concedeu liminar para suspender decisão que permitiu a um policial militar não vacinado trabalhar e receber sua remuneração na Bahia. O decreto estadual do petista Rui Costa determina a vacinação de todos os servidores públicos estaduais. Para Weber, o decreto respeita os critérios estabelecidos por lei e adota medidas razoáveis e proporcionais entre o direito à vida e à saúde. Em meio a essas decisões, novos atos contra o passaporte da vacina continuam acontecendo. Hoje foi a vez da cidade de São Bernardo do Campo realizar uma manifestação que foi encerrada há pouco. Um minuto e meio, Fiusa. Por que que esses integrantes aí da Rede Sustentabilidade... A Rede Sustentabilidade não era da Marina Silva, do Molon, do Randolfe, da natureza, contra intervenções... Agora eles são a favor de quem? Da indústria farmacêutica? Só pode ser, porque este passaporte famigerado está caindo ao redor do mundo. Está caindo, caiu na Inglaterra, na Dinamarca, na Suécia, caindo em Israel, caindo em regiões do Canadá, apesar do tiranete de Justin Trudeau fazendo sua demagogia. Por que que eles querem tanto isso aqui? Então, nós lemos já aqui uma ação do Ministério Público Federal contra a Anvisa e as farmacêuticas, demonstrando que a obrigatoriedade, desta forma, representa um dano social e um dano moral coletivo à sociedade brasileira. Os que estão agindo sem critério a favor de uma imposição irracional de comprovante de vacina que não bloqueia contágio vão responder por isso.